O Piauí, no governo do PT, vive sob um regime de arbítrio, uma verdadeira ditadura da corrupção e da mentira. Nesse vídeo, eu vou te provar por A mais B, tudo devidamente gravado e sem vazamento. O deputado Franzé Alves, o vereador Dudu da Trindade, do PT aqui do Piauí, são indivíduos que usam e abusam da palavra preconceito. Tudo porque o prefeito Monsanta chamou Regina Souza de um determinado adjetivo, depois dela receber homenagem num terreiro de Umbanda. A maior vacalhação. Aliás, eles estão cedo. Assumiu aí uma macumbeira. Vamos ver. O povo tem o morrer que merece. Nós vamos ter a maior vacalhação de tudo. O povo tem o morrer que merece. Regina Souza, de fato, esteve num terreiro de Umbanda. Tudo devidamente documentado. Não teve vazamento. Foi sua própria assessoria que divulgou. Por que negar? A negativa não seria uma forma de preconceito? Vejamos. ...da comunicação e da linguagem. Atuando como mensageiro entre os seres humanos e as divindades. Ele abre os caminhos para esta noite. Em Salvador, Lula atacou a médica Nisi Yamaguchi. Nenhum petista sentido para reclamar de preconceito contra a mulher. O bandido petista pode fazer o que bem entende e dizer o que quiser. Inclusive, agredir mulheres e tripudiar sobre a justiça eleitoral. Esse homem, esse homem, é um dos maiores eventos de dignidade. Na comissão, na comissão da CPI, os culachos que ele deu naquela médica japonesa, que não sabia o que estava falando, deve ter enxido o povo da Bahia de hoje. Esse é o Brasil defendido pelo PT. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. E ative o Brasil defendido pelo PT. Somente aARine ou a�ению Assaufen a explorar o ex personagem Verdade a trabalhar dearynantes. Isso será melhor, que é o meu tacceptable, E aí, 앞i dêem o que quiser ver. Certo!